Olá, bom dia ou boa tarde, primeiro ano, hoje sexta-feira dia 14 de agosto de 2020 nós iremos estudar a matéria de português e hoje nós vamos aprender mais uma família é a família da gema, a gema é essa coisa aqui amarelinha que vem dentro do ovo a família da gema se escreve com a letra G, é a mesma letra da família do galo só que ela tem o sonzinho da gema, é o mesmo som da família da jabuticaba só que a família da jabuticaba é e a família da gema só tem dois pedacinhos G, G, G tá vendo? o G com E que faz G, G com I que faz G, 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 G aqui em cima a família está escrita com letra de imprensa, aqui embaixo está escrita com a letra cursiva Tá? Então, a famílinha da GEMA. Se escreve com a letra G. Gé, 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 Gé. Bem facinha essa família. Agora nós vamos fazer nossas atividades. Então, pega aí a cartilha de vocês, a cartilha laranja, abram nas páginas 72 e 73 e depois nós iremos para as páginas 74 e 75. Começando na 72. Aqui nós temos a família da GEMA, minúscula, Gé, 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 Gé. Então, temos as palavrinhas que nós precisamos ler bastante com a letra G da gema, G é G. E temos aqui um textinho que é para vocês leem e depois riscar as palavras com G. Somente as palavras com G que vocês vão riscar aqui nesse texto. Aqui vocês vão copiar o G de minúsculo com letra russiva. E embaixo também o G de maiúsculo com letra russiva. Virando a folha, página 73. Nós vamos ordenar as palavras e ligar o seu desenho. Aqui, vai formar a palavra gelo. Vai ligar lá no gelo e vai escrever gelo na linha. Aqui, tigela. Tigela aqui. Vai escrever e vai ligar lá na tigela. Aqui é colégio. Escreva na linha colégio e ligue no colégio. E o último, gema. Gema, gema, vai escrever na linha e depois ligar na gema. Agora, aqui embaixo, vocês vão circular a sílaba inicial de cada palavra. E depois formar palavras aqui do lado. Aqui, o primeiro já está feito. Foi circulado o G e o MA. A primeira sílaba de cada palavra. Depois, formou a palavra GEMA. Agora, nós vamos circular as outras. Aqui, nós vamos circular o TI, aqui o G e aqui o LÁ. Formou a palavra tigela. Aqui, o G, aqui o LÁ e aqui o DO. Formou a palavra gelado. Aqui, o G, LÁ, TI, NA. Formou a palavra gelatina. Agora, virando a folha, nós temos aqui três palavrinhas nos quadrados verdes. Relógio, mágico e caixa. Vamos completar aqui embaixo com essas três palavras. Gino é o... MÁGICO. Ele possui uma caixa. Gino pegou o... O que é que ele pegou o? Relógio. Relógio aqui na linha. Agora, vamos reescrever as frases. Onde está o desenho? Vamos substituir pelo nome do desenho. O... Saiu na tigela. Fábio colocou gelo no copo. Gigi é a gata da Geni. Reescrever a frase, copiando o nome do desenho. Em vez de fazer o desenho, vai escrever o nome do desenho na linha. E aqui, nós vamos na página 75, ler um textinho que diz assim. A gelatina. Laila comeu muita gelatina de uva. De noite, ela gemia. Ai, mamãe. De gulo disse, comi muita gelatina. Olha como a Laila comeu tanta gelatina que ficou a noite gemendo de dor. Porque comeu de gulo disse. Comeu demais. Não comeu de fome. Comeu de gulo disse. Agora, complete. Laila comeu gelatina de uva. Laila comeu muita gelatina. Muita. Muita gelatina. Ligue. Laila comeu de fome, de gulo disse ou de raiva? De gulo disse. De noite, Laila corria, passeava ou gemia? Gemia. Muito bem. Agora, vamos para o livro de caligrafia. Livro de caligrafia, página 24. Copiar. Aqui, ó. Gema, duas vezes. Copiar. G, G minúsculo. Na linha de baixo, G, G maiúsculo. Aqui embaixo. Aqui, vocês vão copiar desse lado aqui, palavras com G. E desse lado, palavras com G. Então, aqui tem as palavras. Magia, gelo, geada, tigela, mugido e gigi. As palavras que tiverem G, vai copiar aqui. As palavras que tiverem G, vai copiar aqui. Aqui, nós vamos juntar os pedacinhos com os símbolos iguais para formar palavras. Começando por esse símbolo aqui, um balãozinho. Então, vamos lá, ó. Ó, pá-gi-na. Página. Então, aqui a palavra é página. Agora, a bolinha. Mu-gi-do. Mu-gi-do. O quadrado. Gelo. Gelo. O triângulo. Gesso. E a estrela. Gema. Viu? Formou as palavras. Agora, aqui vamos ordenar a frase que está desordenada. Vai ficar assim, ó. O rugido do leão dá medo. O rugido do leão dá medo. Tá bom? Então, caprichem aí. Não se esqueçam que livro de caligrafia tem que respeitar as linhas, né? E o tamanho da letrinha. Tá bom, moço? Beijinho pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.